Cerca de 70 pessoas que integram as equipes de agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde dos 15 municípios da área de abrangência da 7ª Regional de Saúde participam do curso. As informações estão sendo repassadas pela equipe do Núcleo de Vigilância Entomológica de Jacarezinho. Nós passamos a esses ACS, a forma de fazer a abordagem dentro da casa, o trabalho correto, a metodologia, criadores diferentes, que hoje existem criadores alternativos, que é a caixa d'água, que é a calha, que é muitas das vezes que a pessoa acaba deixando passar esses criadores que hoje eu acredito que não vão deixar mais. Muitos dos que estão no curso, que tem duração de três dias, participam pela primeira vez. É o caso da dona Ivone, que é agente de saúde em Pato Branco há cinco anos. Eu estou achando muito legal a capacitação que o pessoal está passando para nós, porque eu realmente não tinha esse conhecimento, né? A gente, como dona de casa, tudo você cuida o básico, mas o foco é muito bom a gente aprender. Estou gostando muito. Vai ser uma profissão diferente a partir de agora? Com certeza, com certeza, com mais conhecimento, sim. Robson é agente comunitário de endemias em Mangueirinha. Saber como fazer a forma correta, então o pessoal da 7ª Regional empenhado em trazer essas condições para que a gente desenvolva no nosso município um trabalho de qualidade, um trabalho correto, para que nós fazermos um trabalho correto, consequentemente a população vai ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de saúde. Divididos em quatro grupos, todos foram para os bairros de Pato Branco para conhecer na prática como identificar focos do Aedes aegypti. A preocupação em ensinar teoria e prática se justifica. O clima é favorável ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O combate à dengue tem que ser constante. Ela não tem época. O ano todo você tem que fazer o combate. E logicamente que a temperatura ajuda na incidência do mosquito e provavelmente se tiver a positividade podemos ter casos de dengue, sim. E aí E aí E aí Obrigado.